O canal Ônibus em Trânsito, quem fala com vocês é Fabiano, criador de conteúdo deste canal. Agradecendo a todos vocês que têm nos ajudado e nos apoiado. E se você ainda não é inscrito, clique ali, não custa nada, inscreva-se, clique na sineta de notificações e fique por dentro de conteúdo diário que nós fazemos aqui com muito carinho, cuidado e dedicação, porque vocês merecem o melhor. Hoje é dia 1º de agosto, o ano é 2021 e vai ter muita coisa boa, como este Viajo Geração 5, teremos aqui Paradiso 1150, Monoblocos 362, teremos também Tribos, Comil Galidjante, Viajo GV 850, pessoal, tem muita coisa interessante aqui. Semana passada estávamos em Minas Gerais, não tivemos tempo hábil, mas hoje trazemos esta seleção bem recheada. Iniciamos com o ano de 1996, Marco Polo Viajo GV 1000, chassis Volvo B10M, motorização central. Dá uma olhadinha na qualidade do veículo, pessoal. Me parece bem alinhado e a impressão que se tem é que é um veículo que não sofreu grandes avarias. Olha o detalhe dos painéis. Lá em cima estão presentes as luzes de posição, enfim, interessante. E hoje a gente vai apresentar veículos com baixo custo de aquisição. Olha esse volvinho baixo, rapaz, que carro bonito, hein? Tá de parabéns, é o que se espera, pessoal. Você que está procurando vender seu veículo, faz fotos em lugares bonitos. E o ônibus bem limpinho, bem apresentável e com certeza atrairá maiores interessados. E querendo atrair mais interessados ainda, entre em contato conosco através do e-mail que está aí no Rodapé e a gente faz um anúncio personalizado por um custo bem baixinho e com certeza haverá muitos interessados no seu veículo aqui no nosso canal. E o interior, eu sempre gosto de usar a expressão cereja do bolo. Bancada todinha original, são 46 lugares. Essa bancada genuína, rapaz, isso aí é raridade. Tá de parabéns o proprietário dessa nave. Sem sombra de dúvidas, bem interessante e um valor sinceramente muito conveniente. Apenas 25 mil reais está na região de Betim. Betim é a região metropolitana da Grande Belo Horizonte. Hoje vai ser difícil o eleito do vídeo, hein? E não é demais a gente continuar afirmando aqui que os veículos que estão nesses vídeos de seleção não são anúncios diretos no canal. São anúncios que a gente seleciona dentro de alguns links que o pessoal manda pra gente, informações do Marketplace, do Facebook e diversas outras plataformas na internet. E agora temos aí Marco Polo Paradiso. É um 1150, o ano 1995. Chassis Scania. É o K113 TL. A gente sempre comenta, pessoal, a respeito dos espelhos retrovisores. Nós não somos muito adeptos desse tipo de retrovisor, porém, quem manda no seu veículo é você e o melhor veículo que tem é o seu. Vamos ao acesso ao interior. Aí sim, está lá o alavancão inconfundível da Scania. O interior se vê muito bem. Poltrona já tipo soft. Está lá o espelho, o sanitário. Deixa eu ver aqui. São 50 lugares, pessoal. Não tem maiores informações. A bancada aí com certeza foi feita uma reforma. Mais um detalhe do interior. E está aí. Também barato, hein? Apenas 30 mil reais. A região em que ele se encontra é a região baiana de Simões Filho. Estamos juntos. Vamos à frente. Agora sim, temos aí um E São Geraldo. É. Temos um Mercedes-Benz monobloco O400 RSD 6x2 ar-condicionado. O ano dele é 1995. Me parece também em condições razoáveis, tá? Inclusive ali, ó. Embleminha ali de autorização do DR do estado do Rio Grande do Norte. Detalhe do motorzão inconfundível Mercedes-Benz. A única informação aí é que o veículo tem 50 lugares. Não tem nenhuma outra informação do proprietário, mas aí já se observam os detalhes. A parte frontal me parece bem íntegra. Um detalhe ali, aquelas entradas de ar logo acima na cúpula superior. Painel traseiro, bem interessante, bem original. E aí temos o interior. Na foto da esquerda, a bancada já foi substituída. Porém, o interior, aquele painel de teto liso, é bem característico dessas últimas versões do O400. E na foto da direita, o inconfundível sanitário genuíno do carro, hein? Aí temos a divisória entre salão e posto do condutor. TV de tubo, entretenimento a bordo. E o painelzinho de instrumentos, pessoal, é o que se espera. Me parece em condições bem razoáveis. E ali embaixo está o detalhe do... Aquela parte ali em aço, né? Próximo aos pedais e a coluna de direção. Assoalho. Aquela parte do assoalho, melhor dizendo. Então, ele está aí na região do Rio Grande do Norte, Bom Pastor. Está ali o... O valor são 33 mil, pessoal. Tem um número de contato ali, mas agora eu não sei se o DDD é lá do Rio Grande do Norte, onde vem a ser. Então, eu sei. A gente pesquisaria o número do DDD, mas não tem, a gente coloca ali, de repente, o número que está ali é de outra capital, né? Outra unidade da federação. Aí as pessoas não vão gostar de... Não estão anunciando e alguém está em contato. Por isso, eu deixei em branco. Mas quem souber detalhe algum contato, coloca nos comentários. E os comentários de vocês sempre são bem-vindos e muito bem-vindos aqui. Desde que, lógico, a gente tem o no mínimo que alguém tem que ter respeito pelo que está anunciado e pelo que se está proposto a fazer. E o que a gente se propõe a fazer é mostrar essas maravilhas que fizeram e fazem parte ainda de uma história recente, às vezes não tão recente, do nosso país. Temos do ano de 1994. Ele mesmo, Jumbus 340. O chassis Scania é um K-113. CL, 4x2. Está bem bonito esse Jumbus, hein, pessoal? Nos anos aí, 94, 93, foram anos que teve um acabamento bem bonito e duradouro no interior. Mais um detalhezinho. A foto ficou meio embaçada, mas me parece um veículo em boas condições. Carece de muitas informações do proprietário, mas... Já nos anima o acabamento interior original. Poltrona Z, detalhes dos porta-pacotes. A região que se encontra é a região de Atalaia, estado das Alagoas. Número de contato está na tela, 35 mil. Tá abado. Olha, tá bem bom o preço de alguns veículos que a gente achou hoje aí. Acompanhe até o final e fiquem por dentro. O que a gente sempre comenta, pessoal, recentemente a gente anunciou no canal um veículo por um valor um pouquinho acima, abaixo de 15 e um pouco acima de 10. E foi sondado a respeito desse carro e conversa vai, conversa vem. Tivemos até a oportunidade de adquiri-lo. Porém, fazendo as contas, pessoal, vejam bem, ele vale esse valor que estava sendo pedido. Aí fazendo as contas de transporte, pneus, alguma coisa que tinha que fazer, ia ficar por mais de 30. E agora, vamos e venhamos em aquele primeiro viajozinho ali por 25 mil, é debater na chave e trazer embora. Voltando às histórias, temos aí Marco Polo Viaggio Geração 4, eita, viagem 1100, chassis Mercedes-Benz O3701 RSD. É uma viagem, rapaz, esse carro aí, a Expresso Nordeste tinha apenas uma unidade. Não sei por que cargas d'água mudaram a numeração dele mais na frente. Ele era número 14, prefixo 1482, com essa configuração de chassis e carroceria, porém, versão leito com sala de estar lá na entrada, pessoal. Mais tarde, não sei por que é que mudaram o prefixo dele para 1480, enfim, histórias à parte. Voltamos a este 1400, 6x2. A gente já pode observar aí a originalidade da plataforma no tocante, a posição do eixo de tração atrás do eixo auxiliar. Mercedão, né? Isso era pesado, hein? Pensa num carro pesado, rapaz, para desenvolver, olha, porém macio, né? Tudo tem seu preço. E esse aí é um exemplar em impecáveis condições de originalidade. Tanto por isso que a gente colocou aqui no canal o ano dele é 1988. O painel traseiro você vê bem razoável também. E aí está, né, como eu sempre digo, a cereja do bolo sempre ao interior e tem que casar com o exterior, né, pessoal? Alguns remendos, algumas alterações aí, às vezes, são necessárias para o carro continuar operando. Ó, o sanitário, tá aí, né, tá meio, tem algumas coisinhas para fazer, mas tá dentro do que se espera. E olha que bancada, aí sim, né, rouba a cena. Ali na Absolut eu trabalhei com ônibus desse, acho que era o 14, qual que era o prefixo, rapaz? D-704, isso aí. Tinha esse tipo, exatamente esse tipo de bancada original, só que aquele lá era Volvo B10M, mas o interior é igualzinho esse aí, ó. Isso aí é branco que dura, rapaz. Mas, porém, mas vamos lá, né, não tem muito conforto. Aí nós temos 50 lugares, o sanitário lá atrás, não sei que cargas d'água é aquele balcão que tá ali, mas vamos lá na frente. Olha ali em cima do porta-pacotes, temos ali o revestimento acarpetado no teto. Não tem foto mais nenhuma, lamentável, porém o contato do camarada tá aí, ó, tá na tela. Tá pedindo 35 mil nessa belezura, tá perto? De Maranhão, sim, do sul tá longe. Está em São Luís, lá na capital. E outro viajozinho, bonitinho, hein? Outro padrão daquele primeiro apresentado. O ano 1996, já vou avisando. Proprietário não aceita troca proposta nenhuma, somente pagamento à vista. No GV1000, Volvo. É, agora sim, temos um B10M. Tá bonito também. Esse e o primeiro ali são duas pérolas, hein? A gente começar a contar a história aqui. Muitos não vão gostar, vão fazer comentário negativo. Então, vou trocar pra frente. Mas, lembrando também, o canal é pra quem gosta de ônibus, né, piazada? Então, a conversa sempre gira em torno disso. O painelzinho traseiro, também original. Observem o tamanho desse balanço traseiro, rapaz. Aí tinha que dar uma cuidada, hein? Balanço traseiro grande. O interior é outro capítulo à parte de custo-benefício de qualidade e originalidade. Exatamente o interior aí dos princesas dos campos dessa época. Os 40, 4060, 61, 62. Eram esse tipo de interior, de acabamento interno, né? Não se espera aí grande originalidade quando a gente vê esses veículos. Mas esse aí, o proprietário tá de parabéns. Não dá até pra acreditar que está em tão excelentes condições. O pessoal acaba sucateando, geralmente. Não tem informação de quantos lugares, mas é um up apenas. Porque a maioria desses ônibus que a gente apresenta, pessoal, não que a gente desmereça, muitos desmerecem, mas o conteúdo do canal, o canal, né, pra isso aí. São veículos que não vão poder aí, invariavelmente, estar rodando. Pelo menos, em interestadual, praticamente difícil aí, né? Devido às exigências e características, o próprio passageiro refuga esse tipo de ônibus. Então, vão estar aí pra alguns saudosistas, alguém fazer algum feitamentozinho interno ali. E, então, tem um preço bem atraente pra gente que gostaria de ter ônibus desses, e, de repente, fazer uma pintura alusiva a alguma empresa que a gente gosta. Vamos lá, valor, 28 mil reais. A região, capital mineira, tive lá, rapaz. Mas não deu tempo de ver isso aí. Quem sabe uma outra oportunidade. E as avaliações que a gente faz, pessoal? Sempre, algum amigo aí do canal, algum inscrito, sempre nos contrata e a gente invariavelmente tem feito. A gente não tem feito muito, é o trabalho de levar ônibus, pessoal, por conta, realmente, do tempo, né? Então, por conta do tempo, acaba ficando difícil da gente realizar esse trabalho. A agenda acaba apertando um pouco. Porém, pra avaliar, a gente sempre consegue anotar, fazer um horáriozinho e ir ver. Chegamos do ano de 1977. Monobloco O362, Mercedes-Benz. Gostei, hein? Gostei desse monobloco, sem dúvida nenhuma. E, como eu sempre digo, a percepção que eu tenho é a mesma de vocês. A gente não faz nenhum tipo de ensaio, de briefing. A gente pega da forma que eu estou vendo a que eu estou montando a apresentação e apresentando pra vocês. Me parece que lá no fundo tem sanitário. Pelo menos a janela tá pintadinha ali, hein? E tá cada vez mais difícil, mais raro de achar esse tipo de ônibus, pessoal. A maioria, lógico e óbvio, já sucateou. E o que o pessoal tem, que está em boas condições aí, não abre mão de vendê-los. E o interior aí, a gente já vê um detalhe. A base dessas poltronas, pessoal. A base. Como que eu posso dizer? Estrutura. Obrigado. É, não tem sanitário coisa nenhuma lá. Faltar pintada a janela. A estrutura dela é original. Porém, foi colocado o corpo das poltronas do Marco Polo GV. Vocês observaram os viagens apresentados originais? É esse padrão de poltrona. Porém, dá uma olhada lá em cima nos porta-pacotes, as luzes individuais de leitura. Está tudo ali. Essas poltronas podem até, de repente, utilizá-las. Porém, coloca um acabamento, um revestimento de napa, imitando ali o revestimento do porta-pacotes e já está casando bem. 25 mil, não tem nenhuma outra informação adicional, a não ser que aceita a troca por uma Sprinter. Está na região da capital paulista. E desejo mandar um abraço a todos vocês aí que têm entrado em contato conosco, têm comentado, têm muitas vezes aí nos mandado mensagens no Instagram. Agradeço, pessoal. A gente demora um pouquinho, mas responde a todos vocês. Não tenha dúvidas. Agradeço mais uma vez. Chegamos aí, o ano 1988. Agora sim, hein? Era da Vale do Sol, ainda está com a identidade visual Marco Polo Viagio, geração 4. Esse pequenininho aí é o Viagio 800, pessoal. Motor dianteiro, chassis OF1315. A informação é que está já com o motor 366, o mesmo motor do caminhão 1620. E me parece muito original também, pessoal. Essa empresa aí, lá do sul do Brasil, ela mantém uma originalidade muito interessante na sua frota. E aí temos a plaquetinha de informação, aí sim, ó. F-1315, ano 88. Está ali todos os detalhes. Deixa eu ver o da carroceria também, né? 6 de 1988. É isso aí mesmo, pessoal. Lotação. Não tem aqui, mas me parece que ali está 20... É 45 lugares. É isso mesmo. A informação boa do proprietário é que esse veículo tem 10 metros de comprimento. Bem interessante. É um pouco maior que o micro-ônibus. Os micro aí volarem, a maioria base de 8 metros. Pouco não, né? 2 metros a mais. É uma diferença bem grande. E o interior agrada muito, é mais ou menos, aquele arranjo que eu comentei a respeito do monobloco. A bancada aí é bem original. Observe a estrutura ali, o local onde está a manivela de acionamento da reclinação. O revestimento não é... O revestimento central, porém, me dá a impressão que a napa lateral é genuína do carro. Mas casou muito bem essa interna. E chama atenção a qualidade, pessoal, desse carro. E também já entra no contexto geral de originalidade, excluindo-se o revestimento do banco do motorista. Todo o contexto geral de painel, local onde está alojada a chave de ignição, logo acima. Não tem o contato do proprietário, é o J. Bruch. Uma coisa assim. É, Bruch, né? Deve ser isso. É a região da capital gaúcha. Se alguém tiver o contato, coloca aí nos comentários. E, querendo anunciar conosco, entre em contato no e-mail. E, com certeza, o seu veículo vai ser muito bem visto. E, a gente sabe, pessoal, as pessoas que colocam anúncio aqui no canal. Tem muito, graças a vocês, muita visualização, muitos retornos. E a gente fica sabendo, sim, quando vendeu. Porque o comprador sempre nos avisa invariavelmente, pessoal. Até, eu tenho que lembrar, pessoal, tem um conteúdo bacana de alguns vendidos aqui no canal. Que a gente, de vez em quando, a gente tem colocado. Mas, não tem tido muita visualização. Não sei porquê, mas a gente vai estar colocando aí pra vocês na sequência. A bola da vez é um Comil Galidiante 3.40. Já há algum tempo eu vejo esse ônibus. Já tive notícia, me passaram informação a respeito desse ônibus. Que há algum tempo está anunciado na internet. Vocês vão entender por que já está há algum tempo anunciado. Porém, é um veículo com características aí praticamente exclusivas. Carroceria com 1.3.40. O ano é 1.995. Porém, pessoal, o chassis é um Ford B1618. Isso mesmo, chassis Ford. Original de época. E algumas características diferenciadas. Por exemplo, essa porta do motorista em ônibus baixinho, pessoal, é difícil. Sistema de abertura pantográfica. Umas características bem... Não é bem raro. Mais do que isso. Foi uma encomenda especial na Comil. Não era natural nas linhas de montagem sair com essa especificação que vocês estão vendo aí. E lembrando sempre, pessoal, não sei quem é, não tenho contato com os proprietários. O que eu estou passando aqui para vocês é o que a gente conhece a respeito disso e também para ilustrar a apresentação. O painel, a caixa de itinerário na parte inferior. Bagageiros tradicionais aí. Um veículo de dimensões bem pequenas. É outro que tem por volta de 10 metros de comprimento. Está aí o detalhe do bagageiro. Passantes. Os pneus se vêem muito bem. Aí o detalhe, meus amigos. Está lá um espaço interessante entre as poltronas. São 44 lugares. Olha lá. Sanitário a bordo, hein? Vestimento interno original. Bem, aí a famosa, alguns chamam de caixa térmica, é conservadora. Mais um com mil. 340. Chassis Ford. Motor dianteiro. Sanitário. Porta individual para o motorista. Conservadora. Não se vê todo dia. Olha o detalhe do sanitário. Onde ela está? A tradicional saboneteira. Apareça. E está aí, pessoal. Olha o detalhe, né? Tem que ter realmente essa saída para o motorista. Porque o motorista que tiver um pouquinho maior de... Como que eu falo? Aquele motorista mais robusto vai ser difícil pular por cima ali. E sair para cá, né? Então, a porta faz um bem interessante. Olha só, pessoal. Como que funciona o sistema de saída e entrada dos passageiros. Praticamente, ali em cima do capô. Mas vamos e venhamos. É uma raridade. Tem, inclusive, banco para o guia. E o pedido é esse aí, piazada. 50 mil reais. Entendam o contexto. Comentem. E vamos entrar numa discussão. Mas uma discussão sadia sobre o valor desse carro, pessoal. E o valor monetário e o valor histórico, se é que existe. Mas está aí na região da capital paulista. Ano 95, 50 mil reais. Agora, mais um viagem. Ele aparece. O pessoal pede. A gente coloca. Vejam esse aí. O balanço traseiro, bem menorzinho. É um outro viagem, o GV 850. O ano 1997. Chassis Mercedes-Benz. Motorização dianteira OF1318. Painel frontal original. A caixa de itinerário. Parte superior ali. As fontes de época na lona do itinerário. Aí também as luzes de neblina. Me parecem que as luzes de neblina. São luzes de LED. Santa Catarina passou no posto rodoviário. Isso aí. Imediatamente se já vai para a caneta. Sem dúvida. É. Está bem original. Olha aí. Não tem foto do interior. Incrível, né? Incrível. É o valor 35 mil. Está lá na região de Pelotas. Nosso amigo Renan. São nossos amigos de Pelotas e Bagé. Está aí. Pediu o viajozinho barato. Saiu, meus amigos. Chegamos ao final. Desejando a todos uma semana de realizações, meu amigo. Está desanimado? De cabeça baixa? Não, não. Olhe para cima. O seu problema é pequeno, perto do Deus grande que você tem. Estamos juntos. Forte abraço. E não esqueça, chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, acionar a sineta e vai ficar por dentro de muita coisa que temos para mostrar para vocês no seu canal Ônibus em Trânsito. A oportunidade está aí para você, meu amigo, que quer investir em um ramo de alta rentabilidade e o ramo mais promissor hoje em dia. A Sofisticar, desde o ano de 2018, com excelente know-how, inclusive atuando diretamente com diversas seguradoras no Brasil, fazendo reparação e substituição de auto-vidros. A Sofisticar te dá oportunidade de ser um autorizado na Sofisticar. Ela te dá todo o suporte, treinamento em cidades de mais de 200 mil habitantes. Você poderá ser um autorizado na Sofisticar e, com certeza, obter excelentes lucros. Se você não tem todo o investimento, a Sofisticar oferece para você, junto a parceiros, linhas de crédito que vão viabilizar o seu negócio. Oportunidade incrível, meus amigos. Entre em contato através do número que está aí no vídeo para tirarem maiores dúvidas. Não esqueça, Sofisticar, o momento é agora!